Não adianta fugir, suas férias começam aqui, fazer a revisão do automóvel antes de viajar é uma necessidade. É fundamental ver a parte de correias, correias dentadas, as correias tensionadoras, lubrificante, óleos, filtros, principalmente a parte de suspensão também, freios, é um conjunto, né? Para você ter uma boa viagem, você teria que fazer todas essas avaliações para você fazer uma viagem segura, né? Uma correia dentada com defeito, por exemplo, pode deixar sua família na estrada. A troca fica em torno de 250 reais. Deixar para depois pode gerar um gasto maior. Foi o que aconteceu com o dono deste carro. Ele não substituiu a correia no momento certo e acabou perdendo o comando das válvulas, prejuízo de mil reais. De acordo com o Sindirepa, Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios de Ponta Grossa, alguns itens não podem ser deixados de lado. Discos e pastilhas de freio, as condições e a calibragem dos pneus, sem esquecer do estepe. É bom olhar se estão no carro o macaco, a chave de roda e o triângulo de segurança. É preciso olhar a água do radiador, o fluido dos freios, o nível do óleo do motor, as conexões da bateria e se há água no reservatório do limpador de para-brisa, além da qualidade da paleta. Fazer a revisão exige tempo e quem não agendar com antecedência uma visita ao mecânico corre o risco de viajar sem essa vistoria no automóvel. A minha oficina está agendando no mínimo até 10 dias, porque não tem jeito de fazer uma revisão correndo tudo. Então a gente procura fazer agendar com o cliente para a gente ter uma segurança na avaliação e a qualidade da revisão. Então fazer uma revisão correndo tudo eu não faço, eu só faço com o agendamento para ter a segurança para todos. Então a gente procura fazer agendamento para ter a segurança para ter a segurança.